Olha o sucesso no Brasil! Olha o Gleicinho da raiz totalmente diferente! Fim de semana acabou, eu morrendo de ressaca Mota bem na putaria, segunda-feira me acorda Dia de sair com três, tá perdido na amante Rasga nota de duzento no bolso, fim de monte Fim de semana acabou, eu morrendo de ressaca Mota bem na putaria, segunda-feira me acorda Dia de sair com três, tá perdido na amante Rasga nota de duzento no bolso, fim de monte Segunda sem lei, segunda sem lei Dia de ficar doidão até dizer que ama ele Segunda sem lei, segunda sem lei Hoje eu tô na contramão bebendo até falar inglês Segunda sem lei, segunda sem lei Dia de ficar doidão até dizer que ama ele Segunda sem lei, segunda sem lei Hoje eu tô na contramão bebendo até falar inglês Esse saulinho vai ficar na sua mente Elas gostam da segunda sem lei O fim de semana acabou, eu morrendo de ressaca Mota bem na putaria, segunda-feira me acorda Dia de sair com três, tá perdido na amante Rasga nota de duzento no bolso, fim de monte O fim de semana acabou, eu morrendo na ressaca Acabou pra plena putaria, segunda-feira me acorda Dia de sair com três, tá perdido na amante Rasga nota de duzento no bolso, fim de monte Segunda sem lei, segunda sem lei Segunda sem lei, segunda sem lei Hoje eu tô na contramão bebendo até falar inglês Escuta essa daí, menino, que é hit no Brasil E a sucessão é totalmente diferenciada, vestindo a rola Escuta nós aí Ei, menino Respeita o repertório mais atualizado do Brasil Escuta o GDO Acertei! O meu caderno é um cavalo, minha caneta é um xicó Desde pequeno sou um raqueiro de sal Meu lápis é uma cela, meu livro é um givão Todo canto que eu chegue sou raqueiro campeão Olha o diploma de raqueiro Olha que eu já tenho diploma e fama de vaqueiro Vaqueiro conhecido no Brasil inteiro Pra que estudar pra ser doutor? Se eu já sou vaqueiro Nos vaquejados a sempre ser o primeiro Eu já tenho diploma e fama de vaqueiro Vaqueiro conhecido no Brasil inteiro Pra que estudar pra ser doutor? Se eu já sou vaqueiro Nas vaquejadas a sempre sou o primeiro Meu caderno é um cavalo, minha caneta é um xicó Desde pequeno sou um raqueiro de sal Meu lápis é uma cela, meu livro é um givão Todo canto que eu chegue sou raqueiro campeão É totalmente diferente É totalmente diferente É onde eu sei o teu arroz Escuta aí, vai, vai Olha que eu já tenho diploma e fama de vaqueiro Vaqueiro conhecido no Brasil inteiro Pra que estudar pra ser doutor? Se eu já sou raqueiro Se eu já sou raqueiro Nas vaquejadas a sempre sou o primeiro Eu já tenho diploma e fama de vaqueiro Vaqueiro conhecido no Brasil inteiro Pra que estudar pra ser doutor? Se eu já sou raqueiro Nas vaquejadas a sempre sou o primeiro Meu caderno é um cavalo, minha caneta é um xicó Desde pequeno sou um raqueiro de sal Meu lápis é uma cela, meu livro é um givão Todo canto que eu chegue sou raqueiro campeão Meu caderno é um cavalo, minha caneta é um xicó Desde pequeno sou um raqueiro de sal Meu lápis é uma cela, meu livro é um givão Todo canto que eu chegue sou raqueiro campeão Pra raqueirama do Brasil É totalmente diferente Se escuta o gênero aí, rapaz Bota a risca a vida Olha o sucesso no Brasil Meu amor não é tapete Mas você pode pisar Também não sou nenhum brinqueiro Mas você pode brincar comigo E o meu coração está em suas mãos Mas depois de me usar, se joga fora e vai embora E vai embora Eu fico nessa aflição Esperando a ligação E você dizendo O dia, a data e a hora Da nossa volta Da nossa volta E eu, apaixonado por quem não me ama Pensando nela e ela em outra cama Chamando ele de amor E eu, que sou o outro dessa nossa história Você chega, chega, chega e eu já quero ir embora Estou sozinho sem o seu calor Me liga por favor E pra cantar comigo E pra cantar comigo essa belíssima canção O meu parceiro Raimbo Canta, meu garoto Eu fico Nessa aflição Esperando a ligação De você dizendo O dia, a data e a hora Da nossa volta Eu fico Nessa aflição Esperando a ligação De você dizendo O dia, a data e a hora Da nossa volta Da nossa volta E eu, apaixonado por quem não me ama Pensando nela e ela em outra cama Chamando ele de amor E eu, que sou o outro dessa nossa história Você chega, chega e já quer ir embora Estou sozinho sem o seu calor Me liga por favor Que canção é essa, Raimbo? Obrigado pela participação, meu irmão Tamo junto e mistura, garoto Essa daqui é pra machucar, meu Bresci Moraes Tamo junto, meu garoto Ela cresceu e ela cresceu para pedir a sua mão Mas eu deixei, não quis assim Veio um ladrão e roubou ela de mim Ela cansada na vida dura Trocou o amor do raqueiro por uma aventura Agora o perfume dela é Portinari Trocou o meu cavalo por uma Ferrari Nas rares do raqueiro por uma Ferrari Nas rares do raqueiro não pontuou A vida foi injusta e o raqueiro chorou Nas rares do raqueiro não pontuou A vida foi injusta e o raqueiro chorou A moça mais bonita do sertão Esperei ela crescer pra pedir a sua mão Mas eu deixei, não quis assim Veio um ladrão e roubou ela de mim Ela cansada na vida dura Trocou o amor do raqueiro por uma aventura Agora o perfume dela é Portinari Deixou o meu cavalo por uma Ferrari Nas rares do raqueiro por uma Ferrari Nas rares do raqueiro não pontuou A vida foi injusta e o raqueiro chorou Nas rares do raqueiro não pontuou A vida foi injusta e o raqueiro chorou Me dá ligado Tá no lezinho do aró Cantando pra vaqueiro Amo de todo meu prazer Let's go